TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte. O Yara Rafaia, uma, 50-02, Denise, duas, 50-04, Juliana Feitosa, uma, 50-07, Ivonete Teixeira, duas, a 50-12, Milena Clara, uma, 50-14, Jaqueline, duas, 50-15, Grace Cocotinha, uma, 50-19, Nielinha, uma, 50-26, Angélica Silva, uma, 50-35, Rosivanha, uma, 50-38, Carol, uma, Carol, uma, Estelinha Vicente está aí com uma, Como é que isso pode acabar? A vaquejada não pode morrer. A vaquejada não pode morrer, a vaquejada não pode acabar, isso é cultura brasileira, meu Brasil. Vai minha arquibancada, aplaudo de pé, aplaudo de pé essas mulheres guerreiras, elas que sabem botar um boi na face. Isso é diferente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mulheres se apresentaram e tiveram aproveitamentos. Elas vêm agora em busca do título maior, título de campeão. Você vai queijada, Brasil! Aplaudo minha arquibancada, vai, show, 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 show. Tá pertinho, Pernambuco, 2023, vai representar o Vila Country. Aí vem a Pernambuco, quando se apresenta, eu represento o Parque Arras Vila Country. Aí assumi a Paraíba, vem a Diniz Desenho, na ponta do protetor, fez a volta, controlou, sensacional, é pra fazer valer, segura! Zero. Você aproveita, meu. Mais uma na rodada. Aí, Gaviá, 5.004, que vem agora, Gaviá Pista, vem goleada, feitosa, vem der vaqueiro, vem o Rancho Rocha, vem Monteiro. Juliana Feitosa. Equipe de Monteiro, a Paraíba, chegando, vem a Juliana Feitosa, ela vem de lá pra cá. Juliana Feitosa, vem agora, vem der vaqueiro. A Juliana Feitosa, vem de lá pra cá, se apresenta aí, vem ela. Equipe de Monteiro, vem a Paraíba. Vai, Boi. Aí, vem a Juliana Feitosa, vem de lá pra cá, na ponta do protetor, controlou, sensacional, ela vem aí. Ela vem pra fazer valer, é Monteiro, a Paraíba. Zero. Ela não volta mais nessa, que era só um, agora vem chegando, vem, Voneto. E Voneto Teixeira, que vem agora, Gaviá, 5.007, depois prepara, Milena. Aí, Voneto, que vem agora, em seguida, prepara, Milena Clara, vem em seguida. Aí, Voneto autorizou, ela vem de lá pra cá, o boi tem precocidade, tem velocidade. O boi vai rompendo, ela vai na ponta do boi. É pra fazer valer. Segura, Voneto. Zero. Mais uma na rodada. Aí, Gaviá, 5.002 agora, vem Milena Clara. Vem o Paquissão, com o Batista, que vem agora. Ô, Nen. Eu. 5.002, Denis, foi com o boi pra TV, rejulgado e permanece zero, ok? Ok. Bora, deixa correr, deixa correr. Pra passar, pra correr. A Jacarine Rosinha de Vainha, ela vem de lá pra cá. Foi na ponta do protetor, fez a volta, ela só, conferiu, não é pra fazer, valeu, segura. Zero. Mais uma na rodada. Ela trouxe a minha linha, vem de lá pra cá. Ela recebe a cauda protetora, foi na ponta do protetor, fez a volta, ela só, conferiu. Sensacional. Ela vem pra fazer, valeu, acredita, segura. Valeu, boi. É. Passa com uma nessa, viu? Ok. Aí já vem a 5.026, que vem agora. Vem Angélica Silva, volta com o Valetim. Aras Maria de Fatma, que vem agora, vem o zero. Aí é Paquimaria de Fatma, todos vão vir de lá pra cá, que me disseram, ó. A campeã nacional, vem aí, vem Angélica Silva, na ponta do protetor, controlou, sensacional. É pra fazer, valeu, segura. Zero. Ela não vota mais nessa, que era só uma. Se aproveita, velho. Aí já vem a 50, 35, quer ver agora, vem Rosivânia, vem Lenildo. Parque das Conquistas, quer ver agora, Tabira, cidade das tradições. Vem Rosivânia. A Rosivânia vem e se apresenta aqui, Parque das Conquistas apresentando e votando, aí vem ela. Ela toda, vem de lá pra cá, vem ela, vem a Rosivânia. Na ponta do protetor, fez a volta, laçou, conferiu, sensacional. Ela desfila pela rataguarda, vai ter as linhas paralelas, é pra fazer, valeu. Zero. Já não vota mais nessa, que era só uma. Agora que havia a 50, 38, agora vem Carol, vem Missa. A dupla paraibana de Monteiro, a cidade do Forró, a dupla que representa a cidade do poeta Flávio José. Ela vem de lá pra cá, na ponta do protetor, controlou, sensacional, é pra fazer, valeu. Ela busca as linhas paralelas, segura Carol. Zero. Ela não vota mais nessa, que era só uma, agora vem a 50, 45, agora vem Estela Vicente e Marquinhos Vicente. Representa a Serra Talhada, prepara o Yara pra voltar, vem seguida. Estelinha Vicente na peste, está apresentando, ela vem de lá pra cá, autorizou. Deixa eu correr. Bora, deixa eu passar agora, Marquinhos. Bora, bota lá, Marquinhos, vou ter que ir agora, deixa eu correr. Aí, vem a Estelinha Vicente de lá pra cá, recebeu a calda, fez a volta na ponta do protetor, sensacional, já controlou. Foi, parou, dificultou. Zero. Se aproveita a ameaça, fala, amor. Já não vota mais nessa, que era só uma, agora volta aí pra voltar, quem tem retorno é a segunda chance. O Yara Rafael mais Fernando Torres, prata da casa agora. O pai, já deu a ordem, o prêmio tem que ficar em casa. A dupla da casa, vem a doida, vem a doida. A dupla da casa se apresentando, o Yara Rafael, vem de lá pra cá, ela vem montando o fantástico, isso. Na ponta da calda, controlou, fez a volta, o doido, parou. Ó o boi doido. Virou, não, tá valendo, ó, vou olhar. Zero. Já não vota mais nessa, que era só uma, agora volta a 5.002. Volta, Denise, que vem agora com a volta de Ida, representando a cidade de Itapetim. Volta o sertão pernambucano. Aí a equipe Paraíba, ela vem de lá pra cá, aí vem ela. Aí a Zomé, vem a Paraíba, ela vem controlando. Pra fazer valer, ela vem de lá pra cá. Tem que fazer valer pra empatar. Acredita, é pra fazer valer. Segura! Zero. Se aproveitar metadeuas. Ivonete Teixeira agora, volta a Marreca. Jaqueline Rezende, vem seguindo. Show! É! Aí, Ivonete Teixeira, vem aí, vai Marreca. Bora, deixa eu passar. Faz correr. Vamos buscar foi, Marreca, deixa eu correr. Pra cá, pra cá. Ivonete Teixeira, vem lá, ela vem de lá pra cá, representou o Partido Jesus Buíque. É que pica uma com toda na ponta do protetor, ela já controlou. Ela vem de lá pra cá, é pra fazer valer. Segura! Zero. Pois é. Se aproveitar metadeuas, agora volta a 50, 14, volta a Jaqueline Rezende. Volta a Veneziana ao seu lado. Grace vem seguindo, só tem duas pra completar a rodada. Pra empatar. Aí, ela vem de lá pra cá, vem a Jaqueline Rezende. Ela autorizou. Ela vai na ponta do protetor, controlou, fez a volta sensacional. Ela vem de lá pra cá, é pra fazer valer. Segura! Zero. Se aproveita, merda. É aproveitamento nas duas, agora volta pra fechar a rodada, volta a 50, 15. Volta a Grace com a Cotinha, volta. Pedro Henrique, Parque Delícia, vem agora. Ela vem pra empatar, né, show? Boa, né? Só uma fez valer, né, isso? Até o momento agora, calma, só uma teve aproveitamento, resta uma correr. Obrigação total de fazer valer. Ela vem pra empatar com quem, mais uma? Aí vem Grace com a Cotinha, vem Pedro Henrique, Parque Dona Delícia, Rafael. Alô, Gago. Alô, Edilson, é nóis. A filha do saudoso, Cocó Tavaqueiro, na pista, se apresentando, vem Alagoana, Grace com a Cotinha. Pressão total agora. A Grace com a Cotinha, vem aí. Ela tem a obrigação de fazer valer pra empatar. Atrizão, atrizão. Bora. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. A Grace com a Cotinha, vem aí, vem a filha do saudoso, Cocó Tavaqueiro. Ela foi na calda do boi, fez a volta na ponta do protetor, controlou, sensacional. Pra fazer valer, segura, Grace. Valeu, oi. Fez valer a genética, viu? Não é à toa que o pai dela foi um dos grandes vaqueiros do Brasil. Parabéns, Grace. Tchau. Atenção, Fernando. Estou te chamando no retorno, Fernando. Dessa maneira, dois fizeram. Duas fizeram? Ok. Dois, minha premiação, ok? É dois mil pra categoria feminina aí, viu, Cocó? Vê com elas duas aí. É isto. Isso é parado, as vagas de mil. Tem algum bom recurso? Já dá o todo do leste, viu? Não. Parou? Tá parado? Parou? Parou aqui, viu, show? E aí, Gabo? Show? Convoca aí as campeãs pra vir receber o prêmio de campeão. Neste momento, agora eu quero convidar na pista aí, as duas campeãs agora. A Grace Cocotinha e Pedro Henrique representando o Parque do Nadelícia, Rafael. E Nielinha e Leandrinho representando o Parque do Nadelícia, Rafael. E é de os Tratores, Sumé, Paraíba. Vem pra cá. Cadê o Gago? Já tá lá o Gago. Oi, tchau. A ficha neste momento agora, bordado. Grace Cocotinha e Pedro, Parque do Nadelícia, Rafael. Nielinha e Leandrinho representaram o Parque do Nadelícia e José Simões. E é de os Tratores representando Sumé, Paraíba. É com você, Carl. Chega pra cá. Passavam de palma, pessoal. Minha arquibancada peça às mulheres guerreiras. Porque aqui, mais uma vez, elas fizeram valer aquele ditado. Que lugar de mulher é onde ela quer? A Grace Cocotinha, ela tem uma grande história na vaquejada brasileira. Mais uma vez, eu particularmente, e tenho até receio de falar, sou grande fã dessa mulher. O Pai Dela foi um dos grandes vaqueiros das Alagoas, do Brasil. São dois contra vaqueiros. Tô conhecendo... Nielinha. Nielinha, tô conhecendo ela hoje. Esse é o Pai Dela aí, viu? Sai bonito de se ver, pessoal. Sai de palma pra essa cena. Pega essa cena aí, Raul. Pega essa cena aí, Del. Isso é vaquejado. Isso é família. Mais uma salva de palma, Marquimancada. Mais uma salva de palma pra essas mulheres guerreiras. Isso é vaquejado. Isso é cultura. Isso é família. Isso é Brasil. Por nós, de 100, a grande campeã foi a Grace, né? Assim, João. Mas elas vão entrar em consenso aqui. Uma fica com o troféu de primeiro lugar e de segundo. E a outra também. Ok, Major? Por nós, de 100, a grande campeã foi a Grace, né? Segunda vez, né, Grace, que eu vou te entrevistar. Porra, eu dou sorte a tu, viu? Mas, dependendo de tudo, a amizade sempre prevalece. A única diferença é dentro da pista que corre boi a boi. A Grace errou o primeiro. O Pedro deu uma regulagem ali e ela acertou o segundo. Eu fiquei ligeiro. Grace? Eu não sei nem o que perguntar a tu, que tu já é acostumado a ganhar nesse cavalo, que esse cavalo é teu, Xodó. Você já tem vários títulos de campeão desse animal. Inclusive, foi campeã da cavalo. Campeã das campeões. Liderou a cavalo o ano todinho, montada nesse cavalo. É aquela coisa, quando se casa, é um casamento. Não tem, não dá errado. Desce daí, calma. Deixa eu ser palhaço. Grace? O que é o preço que você está sentindo, velho? Primeiramente, é bom dia, né? Ou é boa tarde? Primeiramente, bom dia. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque sem ele na minha vida nada disso está acontecendo. A esse cavalo, que todo mundo diz que quando eu estou sem ele, eu não ganho. Só ganho com ele. Porque ele sabe o momento certo quando eu estou prestando o prêmio e ele sempre me dá. Quero dedicar primeiramente a meu pai, que eu acho que eu sou, eu não sou fã de ninguém, só dele mesmo e de mim mesmo. E a Pedro, que faz o impossível quando ele está batendo em cheira do meu lado. Dedicar minhas filhas, a minha mãe, a meu primo Leonan, que está aí, Fernando Pontaria, que vocês conhecem ele. A Ítalo aqui, Manezinho, o Loane, o pessoal que está lá, tudo no caminhão. E agradecer ao Yara aqui, o pai dela, Fernando. Calma, Cal. A Fernando, que ele fez o impossível com o Pedro aqui. Vocês são fodas, viu? Obrigada aí. E a Cal, que eu sei que toda corrida que eu estou, ele tosse por mim de coração. E parabéns, você mereceu, viu? E é isso, obrigada a todos. Aí eu vou passar agora a palavra para o Pedro. Pedro, não, dessa vez vai ter que ter. Cara, esse cavalo veio da tua cela, tu que fez esse cavalo. Hoje em dia esse cavalo se destaca na cela de uma mulher. Aí você fala qual é a sua sensação de ter feito esse cavalo, ganhou muitos títulos também na sua cela. E hoje em dia ganha muitos títulos na cela de uma mulher. Dê só o seu agradecimento a Deus, a Jesus, o que você quiser. Ele é vergonhoso, não é dos cavalos não, vai deixar de ser meu primo. Nelinha, não sei se é o primeiro título que você ganha. Primeira vez que eu lhe chamei dentro da ficha de competição. Mas enfim, primeira vez que eu lhe chamei, espero que seja a primeira de muitas. Eu quero ver você bastantes vezes no pódio. Ao lado desse cara aí que é um amigo meu particular também. Sou um cara que torce por ele também, quando ele está correndo. Independente de tudo. Eu quero que você expresse. Eu vi aqui sua emoção quando você se ajoelhou e se abraçou com seu pai. Isso é muito lindo. Você tem o privilégio de ter o seu pai torcendo por você, diferentemente da Grace. Mas o pai dela está no céu torcendo por ela toda a vida. Você tem o seu pai presente. Isso para você é um privilégio. Entendeu? Então, expresse suas emoções. Digo o que você está sentindo de ser uma das grandes campeões aqui da categoria feminina. E na segunda vaquejada do Parque Dona Delícia Rafael, o microfone é todo seu. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida. Agradecer a todos que estavam torcendo. A papai, a mãe, a seu louro, que esse cavalo foi dele. Eu sei que ele está muito feliz com isso. Agradecer a Deus. A Leandro também, que a gente sempre está junto. E agradecer também a todos que estão em casa torcendo. A minha família também, a Verônica, a Tivão. Enfim, a todos lá. Agradecer a Fernanda também, do Parque José Simões. A Mica, que não pôde vir, mas ele disse que estava torcendo por mim também. E, graças a Deus, deu certo. Agradecer a Yara pela corrida, pela oportunidade que ela deu à categoria feminina. Que são poucos que dão. Agradecer a toda a família dela, o pai dela. Enfim, a todos a organização. E é isso. Agradecer também a todos que estão torcendo. Ivão do Priscilho, enfim, Milena. Todos de casa. E é isso. Obrigada. Eu não vi aqueles estralos aqui, vai cá. Dá uma salva de palmas para essas mulheres que rir. Padrão, o senhor quer dar algumas palavras? Ivan, Ivan, você quer dar algumas palavras? Sei que a balção é grande. Se quiser, chegue para cá. O microfone é teu teu. Então, eu vou passar aqui o microfone. Ah, é. Faltou Leandrinha. Porque eu esqueci. Leandrinha, meu amigo velho. Eu não vou nem dizer nada. Diz tu. Valeu, Calma, meu amigo velho. Boa tarde a todos, né? Queria agradecer primeiramente a Deus. Agradecer a Anielinha, que confiou no meu trabalho. Anielinha é minha que ser minha irmã. Minha prima, minha irmã. Nina Vaqueira. Semana passada, ela foi campeã do circuito do Vale do Pajéu. Ganhou o primeiro lugar da Vaqueira e foi campeã do circuito. E essa semana, ganhou de novo. É merecedora. Batalhadeira. Menina do coração bom. O pai dela, a mãe dela. O pai dela mesmo quer ser meu irmão. O mãe dela mesmo quer ser uma mãe pra mim. Mas eu direto é disso. O noivo dela. Gente da melhor qualidade, seu louro. E a todo mundo lá em Sumer que tá torcendo pela gente. Parabenizar a Iara, ao papangu do pai dela pela vaquejada. Vaquejada diferenciada. Boiada boa, pista boa. Tudo bom do começo ao fim. Recepção deles. E só tenho a agradecer a Deus. Agradecer a Anielocutor. O Tchou. A você, Carl. Você é meu amigo e irmão também. Há um bom tempo. Parabenizar o PD Henrique, Cocotinha. Meu amigo bagaça, velho. E aí, né? Boa tarde a todos e fico com Deus aí. Valeu, Carl. Um abraço, meu amigo. Leandrinho falou tão bonito que eu me emocionei. Eu confio na palavra dele, não, viu, pô? Salva de palma aí, pessoal. Pra essa galera aí. Iara. Vou passar as palavras pra vocês. Você que é uma das diretoras, presidente do evento. E você que, principalmente, é a diretora da categoria feminina. Não é isso? Você, cada final de semana, graças a Deus, também se destaca nas vaquejadas do Brasil afora. Hoje não deu. Mas é tudo no tempo de Deus. Você estava nervosa. A cabeça estava mil. O compromisso era de ficar em casa. Mas, assim, o próximo ano, quem sabe, né? Dê suas palavras. Dê suas palavras, Iara. Nós prometemos que esse ano seria uma boiada extraordinária. E foi. Do primeiro boi ao último da classificação, a boiada foi extraordinária. Então, muito obrigada a todos. Eu esqueci também de parabenizar ela. E também, não porque a gente tirou aqui, mas também eu queria agradecer a todas também que participaram aqui. E não deu certo, mas eu creio que seja um aprendizado para a próxima, né? Eu quero parabenizar vocês aí também. E só para enfatizar que as duas que racharam o prêmio não são à toa, não, viu? Uma é campeã do Vale do Pajéu e a outra é campeã do Cavalo das Alagoas. Aí sim, né? É campeã do Cavalo das Alagoas.